Boa tarde a todos, bem-vindos a todos, para quem está aqui de primeira vez, a sua semigriste, coordenadora de ciência do sentido aqui na Sociedade da Ciência do Sentir. Uma sociedade com a proposta de resgatar o nosso sentir, o nosso dia a dia. E esse é um espaço de reflexão, de sentir, de expressão e também de expansão do sentido. Quanto mais falarmos do sentido, quanto mais vamos levar isso lá para fora, para nossas famílias, para nossos amigos, e expandir as nossas relações, sempre será mais saudável e positiva. Agora vamos homenagear a nossa presente, a nossa poeta contemporânea. Não apenas poeta, ela é um monte de coisa, mas também é poeta. Primeiro poeta. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí, o primeiro poeta, quem é o Euscario. É uma honra estar ao lado aqui dessa Tereza Cristina Roque da Mota, minha poeta, advogada, editora e tradutora. E como também brincando com ela, o seu tataravô foi o primeiro presidente do Brasil eleito direto também, o Prudente de Moraes, tem a história também aí, que é muito bom essa raiz, e ela é intelectual. E a sua avó, sua avó, foi prefeita de Mineira, de São Paulo, teve ali toda uma, essa história rica, rica na sua vida. Ela já viveu em outra, a nossa querida convidada viveu em outros países, e como também estudou em uma idade mais renomada de faculdade, a Mackenzie, em São Paulo, onde ela concluiu o seu ciclo e fez ali também o seu ciclo literário, onde você iniciou ali a sua vida literária. Fez parte, como fazia parte ali da redação do jornal, do jornal do DCF, da universidade ali, e onde ficou até 1980, foi, e fundou também um grupo de poetas marquantistas. Imagina como é que foi eleito lá nessa época. E nesse ano, junto com o grupo Poeco, Poeco, você vai falar assim, só poesia. Ali saiu uma coletânea chamada Relógio do Sol, Relógio do Sol, Relógio do Sol, que reunia todos os poetas desse grupo, né, e foi no ano de 1980, e 82, você, o primeiro livro, tem a capa, capa do livro, tem a capa. Por favor, é a capa, é a capa, não tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. E isso, aí, sensacional, joio e tribo, joio e tribo. E o que ano foi? Foi 82. Que gato, que gato, né. Olha, ele foi todo orgulhoso, viu? Já que é assim. Olha lá, olha lá, ele fica todo orgulhoso, olha, todo orgulhoso. Muito saliente. Portanto, isso foi, né, o ponto até inicial na sua carreira profissional. E só em 1992, ele tornou a publicação de livros, né, esse ano ali, passou, e é onde lançou, em 1995, o livro Arial. 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 E coordenou ali, ela passou a coordenar eventos, no qual chamou, foi, antecipou aí, esse último projeto que eu vou falar dele, por aqui, foi o Ponte Poética, que você ali inaugurou, que reunia poetas de Rio e São Paulo, e dando início a uma fase de expansivo e de atividade poética, pois naquela época, já começava, né, nosso caso, o Pipocar, como vocês falaram, editoras, várias editoras nessa época, né, a publicar livros de poetas, eu, por exemplo, participei diversos poetas, ah, Shogun, tinha várias, aquela da mulher do Raul Céu, ahn? Tinha Trote, tinha uma mulher. Ah, Trote, Shogun, é isso, e começou, e você aproveitou essa onda, e foi na onda, e quem foi, e daí saiu, a nossa editora começou ali já, saindo a editora. Nossa convidada é membro, é membro da Academia Brasileira de Poesia de Petrópolis, foi chefe de pesquisa da editora 3, trabalhando na redação do Guinness Book, de livros de recorde, e também em 1999, já morando no Rio de Janeiro, isso tudo foi acontecer em São Paulo, né, já morando no Rio de Janeiro, começou a participar de eventos poéticos, que se espalhavam pela Zona Sul, como, está no salve todo aí, né, panorama da palavra, o ver, 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 os eram os principais, um dia assim, foi, e a poe, e depois vem a poe, e com isso ela foi também fundadora do grupo Poe, de Poetas, lá em Rio de Janeiro, em título lado, e a idade a poe, a idade a poe, ela foi, ela foi ali, fundou um grupo de Poetas aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, intitulado Os Descaravelados, que se apresentavam semanalmente no Espaço Caravela, onde? E aí, eu tava fazendo, que ano foi isso? É, em 99, o ano de 1907, e é onde, nesse espaço, se apresentavam semanalmente o Espaço Caravela, de Poetas, de Poesia. Em agosto de 2000, fundou a editora Ibt Livres para dar vazão aos novos notores que queriam ver seus poemas publicados e passou para lançar os primeiros livros de poesia, no qual foi do nosso amigo Ricardo Ruiz. Foi o primeiro livro, Poesia Profana, de Ricardo Ruiz. E como também a coletânea que nós, então eu tive a honra de participar, Poemas Cariocas. Esse é o livro que tem aqui, olha isso. Esse é o dois. Esse é o dois, né? Esse é o primeiro, né? Esse é o de 2012. Esse é o primeiro. E tem o Poemas Cariocas, que foi uma genial ideia que você teve, que reuniu 47 poetas para declamar, que é onde declamavam suas poesias. Esse poeta ela foi catando aí o que ela gostava, tanto que tu escolhi o poema dele. Não, eu gostei dele, mandei um de cinco. Eu ia no Paral, eu ia recolhendo poemas melhores, mas eu vou ouvir. E reclamar o poema de diversos eventos que aconteciam aqui no Rio de Janeiro. Organizou e coordenou o evento Ponte Diverso, que acontecia aqui internalmente na livraria Ponte da Sábado, e depois foi para o Lebron, e Bicho, da Ponte, Livraria da Ponte, da Ponte. Aí eu fui convidado, fui me doer, tive a honra também de ser um de convidado, vou lá fazer aquela massa bagunça, coisa que eu sabia. Então tá, Teresa Cristina Roque da Mota é uma tenagem pesquisadora que, para compor os seus personagens do livro, ela vai fundo na história, e dali ela arranca belas e ricas coisas, né? Coisas que passavam, passavam ou passariam despertebidas para um incauto leitor. É onde ela descobria ali esse caminho, ela descobria ali esse caminho, e com tudo isso aconteceu nesses livros que ela editou, e muito bem. Capitu, personagem do Machado, gestor do Dom Carmo, e até hoje, não sei se o Benchim foi corno ou não. Marco Polo e a Princesa Azul, um outro livro que ela também foi através de uma pesquisa em cima de Marco Polo, o grande explorador de Nouveia, ela faz ali uma apanhada e a Princesa Azul. Isso, olha, As Liras de Marília, outro livro que... É para qualquer um não, é para qualquer um não, é não, é para qualquer um, né? É, esse livro onde a história de Marília diz, é uma obra emblemática, né? A poeta, a arca de luz brasileira, Tomás Antônio Gonzaga, né? E teve, né? Isso, Capitu, mas ela também tinha... Capitu, se botar ela a fruta. Ela tinha aí um livro que ela chamava, quem mesmo, né? Pô, ela não dava nada, também, infelizmente, o mundo chegava. Mas ela chamou de patinho feio, que ela fez, ninguém acreditou, ninguém acreditou, ninguém acreditou. Aí, então, ela foi da produção de um livro de futebol, sobre futebol. Então, ela fez esse livro de futebol e mais nada. Foi só que teve, teve uma surpresa espontosa, talvez para ela e para o público. Ela teve esse livro divulgado, comprar, foram 30 mil exemplares vendidos. 30 mil... 30 mil exemplares vendidos. 30 mil exemplares, que foi o PNBE, Programa Nacional Biblioteca na Escola. Então, tem um livrinho desse em cada biblioteca de escola de futebol do Brasil. Por isso, aqui são 30 mil. Por isso, aqui são 30 mil escolas e futebol de biblioteca. Isso aí, antes... É, exatamente. Tem, justamente, o livro na biblioteca pública. Então, a nossa convidada aqui também, sempre que pular para o conto infantil, a história infantil. Tanto que o último livro que ela lançou agora em fevereiro, é o livro que ela lançou agora em fevereiro, neste ano, as fadas das pezinhas, e depois ela vai, então, esse é o mergulho, eu estou dando uma pincelada aqui para falar, eu tenho mais tempo para falar, e também eu quero assinalar, neste breve histórico, a tradução, essa aqui foi uma barra para você, minha querida, a tradução dos 154 sonetos de 113. Olha só, essa é uma edição comemorativa, mas eu tenho 154, tem os 101 sonetos de amor, e tem os 44 sonetos escolhidos. E essa edição de 2009 é uma edição comemorativa de 400 anos da publicação, né, 400 anos da publicação do soneto mesmo do barco. Portanto, gente, antes de encerrar, falar das suas obras, né, uma pincelada aqui de tantas coisas, a nossa expressora teve, em 1980, lançou Relógio do Sol, Papel de Arroz em 1981, Joio e Trigo em 1982, relançado em 83 de 2004, Ariel em 1995, Sabá em 1998, Alba em 2001, Chiaroscuro, Poems and Darks, né, Poems and Darks, em 2002, Lilacs e Lilages, né, edição bilingüe também, né, em 2003, Rios em 2003, Marco Polo e a Princesa Azul, edição bilingüe também, em 2008, e pôs ter poema, décima lua, em 1983, né, esse aqui. Como também, como tradutora, isso já vai embora, ela traduziu o romance de Thomas Aguero, que é entre o famoso, o caso da Escolha de Chatan, né, da Escolha de Chatan, é, no ano 2000, é, Sua Monk Kit, a Sereia e o Monge, é, Prestígio, é, 2005, Poema de Annie Marrow, é, Liderer, né, é, o, e como também o Unicorn e outros poemas, é, pela Ipte Livres, que estão para sair, já saíram, já saíram, né, ela traduziu aí, Silva Pratt, é, Biron, o Bayron, Shirley, é, Shelly, Kit, e Sheik, é, tão bonita, agora vamos aos livros, a nossa escritora de não ficção, não, ela traduziu o famoso livro Marley e Eu, que virou filme, etc, pela Ed Oro, Marley e eu, ou ela também traduziu A Terceira Xícala de Chá, pela Ed Oro, também, 2007, de David Orwell, é, e como também o Romance Juvenil, de Nina Bernstein, é, é, um livro mágico, o livro mágico moderno, em 2005, E também de Brian Bristol, o livro Por que a Mãe Ler. Daí, entre outros. Eu vou falar do Michael Jackson. Só vou falar do Michael Jackson. Ah, é. Isso também é isso aí. Agora, tu vai falar, eu ia deixar o Michael Jackson, afinal, mas vou adiantar. Você comprou, ela comprou os direitos dos direitos de dar o livro do Michael Jackson. E é um poema que ela fez um trabalho, onde vários poetas de renome, aqui no Rio de Janeiro, fizeram. E aí, eu escolhi, escolheram um poema, e no lançamento, os atores da Globo, que fizeram a leitura das músicas, das letras das músicas, que ela teve a tradução e foi com o outro, todos, se algum, não. Não, acabei não trazendo. Ah, eu queria, eu queria. Você queria esse? Eu quero, eu quero, eu quero. Você te riu. Também. Não, não, eu, 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 bem, querida, eu passei algumas horas, horas pesquisando, para fazer uma íntese. Fazer, 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 fazer. É o mesmo. Encerro essa dissertação sobre a nossa convidada, utilizando as palavras dela. Descobri que amo os livros pelo que são. Amo escrever por escrever. Amo as palavras porque são palavras. E há tanto delas que não sabemos. Amo as línguas. Amo as línguas. Eu ensino inglês por 20 anos, traduzo há 30 anos, escrevo há 40 anos, sou poeta há quase 50 anos, tenho 60 anos de literatura entranhada em mim, e desde os primeiros contos de fada que eu ouvi de meus pais, sim, desde os primeiros contos de fada que eu ouvi de meus pais, é uma existência dedicada aos livros e à escrita. Seja bem-vindo ao Ciências do Sentir, Tereza da Cristina Rocha da Mara. Como aqui, o principal tema é o sentir, o sentimento que li a flora quando você vai escrever alguma coisa, um poema, ou mesmo até mesmo a tradução, um livro, um romance. É isso que nós queremos que você fale. Como é esse processamento, como é que nasce? Então eu vou contar uma história, quando eu tinha 8 anos de idade. Começou ali. Começou ali porque a culpada disso também é minha mãe. Claro, além de eu estar viva por causa dela, e essa é uma outra história que eu também tenho que contar uma outra hora, eu fiz uma redação, uma redação de 5 linhas falando, na escola, sobre uma figura que estava pulada no caderno. Aquela figura no caderno eu tinha escolhido para ser o meu tema. Era a figura do Rei Arthur. O chão da espada e da pedra e da igorna. E eu cortei a história de Rei Arthur em 5 linhas. E eu me lembro de trazer esse dever de casa, eu tinha 7 anos, e aí eu fiquei lá pensando como é que eu não ia repetir certas palavras, como é que eu ia contar aquela história complicadíssima, que eu tinha assistido no cinema o desenho animado do Rei Arthur. E cortei aquela minha figurinha com muita dor, porque figurinha do Arthur muito linda e eu tinha que cortar e colar no caderno e fiz isso. Ganhei nota máxima, excelente, 100, porque não era 10, naquela época era 100. Era 100. Era 100. Excelente, da professora, com estrelinhas. Minha mãe leu aquilo quando ela leu que desde criança esse menino foi rei. Minha mãe leu que dizia, se é uma coisa que a gente tinha assistido no cinema, não era muito importante. E com um tamanho poder de concisão, só sendo poeta, e contar a história em 5 linhas, eu tenho uma poeta em casa, o que eu vou fazer? Pensando ela com seus votões. Vou alimentar de poesia. e começou a ler poesia para mim desde os sete, oito anos. Quando eu fiz oito anos, exatamente no dia do meu aniversário, dia 10 de julho, ela me chamou num canto e disse assim, ó, existe um poeta que escreveu um poema chamado Meus Oito Anos. Se esse poeta escreveu um poema para os oito anos de idade dele, isso quer dizer que a idade que você está fazendo hoje é muito importante. E leu o poema para mim. Ai, que saudades que eu tenho da horária da minha vida, da minha infância querida, que os anos não se lembra demais, e blá 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 blá. E eu fiquei assim, olhando para ela, espantada, né? Porque eu não podia fazer ideia que alguém tivesse escrito sobre a minha idade. Mas tudo bem. E mais lindo ainda nessa história é que o livro era pequenininho. Minha mãe adorava livros, mini livros. Então, o Casimeiro de Abreu estava num livro bem pequenininho, de capa amarela, que ela puxou da estante, abriu, leu o poema e devolveu para o lugar. Esse momento ficou imantado em mim. E ela passava a ler poemas. Olha, escuta isso aqui. E saía com o Fernando Pessoa. Ah, escuta mais ali. E saía com o Vinícius. E dava o Caso do Monte Andrade para ler. E minha mãe era uma grande leitora de poesia. Todos os livros de poesia, incluindo Gabriela Mistral, estavam na biblioteca dela. Então, era só puxar qualquer livro que eu topava com poesia. E tal foi essa influência entre os 8 e os 15 anos de idade, porque aos 15 anos eu declarei para mim mesma. Suponha. Quero ser poeta. Eu não quero escrever romance, não quero escrever cônica, não quero escrever... Não, não, eu quero escrever poesia. A partir dos 15 anos eu me empenhei nisso como uma profissão de fé. Eu me lembro disso, de ter essa certeza. Porém, quem me deu essa certeza foi Clarice Lisbeck. Porque ao ler, aos 15 anos, um aprendizado ou um livro dos prazeres, com aquela personagem lúdica, maravilhosa, da Lore e o seu amado Ulisses, eu entendi o que era ser mulher. Aos 15 anos, ao ler aquele livro, eu conseguia entender isso, aquele drama todo daquela mulher. que queria ter o relacionamento amoroso e não sabia como tê-lo. E Ulisses lhe ensinou como ela deveria estar pronta para entregar-se a ele. Aquilo, para mim, tem uma das cenas que tem no livro, em que ela entra no mar, na praia de Copacabana, e tem aquele contato com a água. Aquilo mostra para ela a feminilidade dela. Foi uma cena tão impactante do livro. E eu que morava no posto 6, eu olhava para aquela água, aquilo me dava... E foi aí que eu decidi. Eu morava em Copacabana, no posto 6, nessa época, quando eu tomei essa decisão. Eu já sabia bater a máquina. Eu tinha uma máquina. E saí, e saí datilografando todos os meus poemas a partir daí. Entre os 15 e os 19, escrevi 100 poemas. Nossa! E datilografei tudo. Uau! Montei um caderno espiralado e guardei poemas escritos. 100 poemas escritos. Minha mãe, sempre aprontando, era amiga de Ilda Hirst. Amiga de escola. Elas fizeram colégios juntas no Mackenzie, na escola americana Mackenzie. Aí, mamãe, sem me falar nada, pegou o meu caderno. Aproveitou que Ilda Hirst ia lançar um livro em São Paulo. Foi para o hotel. Bateu lá. Ilda, quero falar com você. Minha filha está escrevendo essas coisas aqui. Eu quero saber se presta. Coisas de minha mãe. Ela queria ter certeza daquilo que ela sabia desde os 8 anos de idade. Mas eu estava com 19. E eu continuava escrevendo. Então, ela tinha que saber se o que eu estava fazendo era bom ou não. Isso era desordiado. Deu para Ilda ler. Ilda acendeu seu cigarro, tomou seu whisky, fumando, conversando, etc. Só que eu fui ler daqueles meus, sem poemas, leu todos. E disse para a mamãe. Bom, como os poemas estão em ordem cronológica, desde então, eu já adaptava tudo, eu já gostava de tudo. Estão em ordem cronológica. Ela está evoluindo. O texto dela mostra que está evoluindo. Ela tem fraseado poético. Ela vai chegar lá. Ela está no caminho certo, ela chega sozinha. Precisa empurrar, porque ela chega lá. Muito bem. Mamãe ficou contente, recolheu o meu trabalho. Ilda fez uma dedicatória no livro que mandou para mim. A poeta Tereza Cristina. Eu tinha 19 anos quando ela escreveu isso. Mamãe voltou para casa com o livro e o meu caderno. E disse, ó. Ilda leu todos os seus poemas e disse que você é poeta. E se Ilda disse que você é poeta, porque você é. Imagina o espanto que eu ia dizer, olha para casa. A minha responsabilidade de corresponder. É a expectativa. De Ilda Ilde. Estou com boas. Eu aceitei o encargo. Eu me urgente falei, então, se Ilda disse que eu sou, então, eu vejo você. Então, tá. E eu não tinha escrito nada ainda. Eu não tinha publicado nada ainda. Eu estava crua. Porém, quando você tem esse vírus, você tem esse encantamento, você tem esse impulso, isso te leva aonde você tem que ir. Eu entrei no Mackenzie, fui morar em São Paulo, saí do Rio, eu cresci no Rio, né? Dos 5 aos 18, 18 fui para São Paulo, porque minha mãe queria voltar a morar em São Paulo, era paulista. E entrei no Mackenzie porque era a escola da minha mãe, eu já era a terceira geração maraquinsista. Meu avô era maquinsista, meus tios todos eram, minha mãe era, então não sei por que eu não sei. Eu entrei no lado de São Francisco, entrei na escola das arcadas, eu vejo direito, mas eu não quis. Eu fui para o Mackenzie. E lá foi o lugar onde eu comecei a divulgar o que eu escrevia. Porque a primeira coisa que aconteceu no primeiro dia de aula, foi eu mostrar um poema que eu tinha feito, porque eu tinha entrado no Mackenzie. Então eu fiz aquele poema e mostrei para um colega meu do terceiro ano. Ah, não, isso tem que ir para análise. Vamos lá numa redação. E eu entrei no DCM, Diretório Central dos Estudantes, só topei com o homem lá dentro. Todos cavalões grandes, né? Um da arquitetura, o outro era da economia, o outro não sei. Só tinha homem na redação, porque isso é um assunto de homem, claro, né? Na redação de jornal, teve uma mulher de 19 anos, de 77, estava fazendo. Não, mas eu escrevia muito bem. Então, aquele meu poema foi o primeiro a ser publicado no jornal Análise pelos meninos. Eles resolveram que tinham que me publicar. Chamava-se Subjetivo, Objetivo. Porque eu estava dizendo o que era a importância para mim de estar ali, naquele momento, estudando o Mackenzie. Como jornal Análise, mas quem exista, perfeito. Você me falou a coisa certa. E continuei sendo a caçula, vamos dizer assim, da redação. Que eu era, além de tudo, novata, né? Como é que chama? A loura. A loura, obrigada. Eu era a tia loura na faculdade. Quando passou o ano seguinte, isso foi em 77. 78, aquela rapaziada toda que estava trabalhando ali, formou-se. E largaram o jornal. Todo mundo foi embora. Eles foram cuidar da vida deles. E o jornal ficou sozinho. E o que aconteceu? Peguei o bar. Eu ganhei o jornal de graça. Isso é isso. Aí, para não correr a tradição, porque o jornal resistia, fazia tempo, começava uns 3, 4 anos, eu resolvi continuá-lo. E continuei. Por alguns anos, mais, 2 anos, mais, de 78 até 80. E foi por causa desse jornal e dos poemas que eu passei a publicar, espontaneamente, que chamou a atenção dos outros poetas que tinham no campus, na Universidade Mackenzie. Até que eu recebi uma proposta de um colega da economia, que veio dizer, nós temos que fundar um grupo de poetas de Mackenzieistas. E ele já veio com tudo montado na cabeça, né? O Grupo IS é uma academia. Com patrono, com ata, com reunião, com não sei o quê. E foi fundado o Grupo Poetos da Poesia, os 5 poetas do Mackenzie. E foi a partir daí que tudo começou. Por causa desse jornal que eu ganhei, de graça, na mão. Não, por causa da tua, não. Também, também. Tudo está intercalado. Você vê que tudo segue. Você parece que não sabe o que está fazendo, mas está fazendo. E esse grupo, o propósito do grupo era fabricar os livros. Desses poetas inéditos. Todos eram inéditos. Ninguém tinha experiência de nada. Mas esse meu colega, que hoje é um grande editor, ele tem editora dele em São Paulo. Alguém já ouviu falar da Esporté, essa editora? Já. Ah, é? Pois era, o meu namorado. Então, ele era aquele poeta que propôs fundar o grupo. O nome, inclusive, do poeta, era dele. Foi ele quem inventou. E assim aconteceu o grupo durante dois anos. Os primeiros livros. O Relógio de Sol era meu e do João só. Não era antologia. A antologia dos poetas do grupo chamava-se Ensaio. E nós tivemos cinco ensaios. Um, dois, três, quatro, cinco. Até 1980, 81. Em 82, fizemos o terceiro concurso na QS de poesia. Porque nós reinventávamos tudo, né? Até fazer concursos nacionais de poesia. E o último aconteceu e a gente já estava formado. Aí o grupo acabou. A gente já saiu da faculdade. Aqui não era Mackenzie, então. Mas ele continuou. Abriu uma livraria. Abriu uma editora. Abriu uma gráfica. E está milionário. E ele virou para mim e disse assim. Se você tivesse continuado comigo, em vez de ser em passos cada um, nós teríamos andado dos eltos? Eu falei. Não, não. Não teria, não. Não teria. Porque o caminho dele é de um jeito meu. É completamente diferente. Quem conhece o escotece sabe. Que foi, por acaso, a gente se encontrar, foi para que ele fizesse a fortuna dele. E eu ajudei. Eu nunca ajudei. Porque ele aprendeu a fazer livros. Mas não quer dizer que eu tenha aprendido a fazer tão bem. Ele faz do jeito dele. Eu faço do meu. E aí abri a minha editora, sim. Mas há 20 anos. Há 20 anos e só depois que eu voltei para o Rio. Porque eu voltei para o Rio 23 anos depois. A Leira até adorava quando eu contava isso. Mas os 23 anos que eu morei em São Paulo, 12, fui planejando fugir. 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 Porque eu tinha que fugir de lá, gente. Eu fiquei lá, eu fui carma. Aguentei aquilo. Falei, eu tenho que botar para o Rio. E Rio estava aqui me esperando que nem Cristo de braço da paz. Os amigos de infância, as pessoas que eu já conhecia. Os novos amigos da Lúcia estavam aqui. Mas a Lúcia já era conhecida, no tempo da poesia, só por carta. Quando se escrevia carta. Quando se escrevia carta. Quando se escrevia carta. E os novos amigos. Os novos amigos também me receberam como se me conhecessem. Porque o que estava acontecendo na poesia em 99 era um momento de auge. Nós tínhamos muitos grupos. E aí até eu fiz uma análise de por que isso estava acontecendo. Era uma questão astrológica. Astrologicamente era favorável que aquilo acontecesse. E todo o que sobe, desce. E depois torna a subir. A boa notícia é que estamos subindo de novo. Porque são ciclos. E esses ciclos são sete anos de um jeito, sete anos de outro, aquela coisa. E quem diz que poeta não vai existir é o que mais existe. Pois é, todo mundo que até Napoleão não gostava, nem de advogada, nem de poeta. Platão também não gostava dos poetas. Mas nós não tínhamos nada. A gente vai combater a sombra. A gente não interessa. Pode deixar o que quiser com isso. E você tem, Elza, porque teve um pouco de 77, 78, uma feira de poesia e independência. Teve uma explosão total. Teve a da gangue. Sim, mas foi a época que acabou em 84. É quando em 99 é sete anos. Mas eu não receparei uma explosão. Isso, e nós estamos de novo. 2020 é o ano, gente. E aí nós estamos cavando aqui, fazendo as poesias cus, para esse papo já disseminando. Mas a poesia é aquela coisa. É a única coisa que você faz e que rende. Aquilo é uma semente. Olha lá. Você não sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe o que vai votar. Você não sabe quem é que vai ler. Você não sabe o que vai dizer. Mas alguém, em algum lugar, vai saber o que você fez. Então faça em silêncio, trabalhe sozinho. Porque alguém vai ouvir. Publique o seu livro, alguém vai ler. Mesmo que sejam sem exemplares. Manuel Bandeira, quando entrou na Academia Brasileira de Letras, não tinha um puto para publicar um livro. Ele já estava eleito para a academia. Mas ele tinha que dar de presente um livro para cada um dos acadêmicos. Que livro? Que não existia. Aí os amigos fizeram. Isso foi publicado outro dia no Facebook. Vocês viram uma lista de contribuições dos outros poetas. Assinado, autografado, cada um. Mário de Andrade, fulano de tal. Todas as pessoinhas que deram dinheiro para fazer 200 exemplares para ele poder... no dia da... Tem uma história também que ele vendeu a máquina de escrever. Sim. E ele passava... Ele deixou lá para vender. Ele passava na vitrine e via a máquina dele. A gente já viu sobre tristeza. Nós somos poetas, a gente sabe o que a gente já passou para poder fazer cada um dos nossos livros. Eu sei. Eu posso contar essa história 30 vezes. E é sempre uma loucura. E teve gente que virou para mim e falou Eu não sei por que você faz isso. Não quer dar certo o que você está fazendo. Escritor profissional não se paga. Não se publica. E vai se publicar quando? Se ninguém me publica, vai se publicar quando? Aliás, eu só virei editora porque uns três ou quatro editores não quiseram me publicar. Aí eu descobri que eu não precisava disso. Eu virei editora porque não quiseram me publicar. Só que nem todo autor é editor. Não adianta. Tem que ser editor também. Mas você tem que não ser editor. Você tem que estar com isso. Esse microbiozinho também em você. Para você se publicar. Nem todo mundo consegue se publicar. Publicar a si mesmo. Você tem que ter uma disciplina diferente. Por quê? Porque você tem que olhar para o que você fez e olhar de fora. É como se você não fosse o autor. É verdade. É por isso que sempre dá errado quando... Nós mesmos revisamos o livro. Tem que ter uma distância mesmo. É uma dicotomia. Alto de cortomia. Não se paga para lá. Eu sou poeta aqui. O meu primeiro livro, que é o Jô e Trigo. Aí é meu primeiro livro solo. Porque o Relógio de Sol e o Papel Arroz foram feitos em coedição com outros poetas junto do grupo Coeco. E o grupo se desfez quando cada um conseguiu fazer o seu próprio livro. O Jô e Trigo foi o meu primeiro livro individual. Aí todo mundo do grupo fez um lançamento individual de cada um. Cada um conseguiu fazer o seu. Mas foram dois anos para poder chegar nesse único livro. A gente teve que aprender, nessa cooperativa de autores, como é que se fazia livro. A gente ia para a gráfica. A gente fazia a chapa de papel. A gente levava lá para a IBM, para poder digitar aquela IBM. Olha só. E esse formato aí, que saiu no poema sujo, o poema sujo... O poema sujo, o do Rá inverteu. Vem dele para sujo. Eu acho altamente sugestivo, porque você lê com mais tranquilidade. Dado que o poema fica um pouco mais curto. Esse é do formato do Areal. O Areal que foi feito nesse formato. O meu livro Areal. Porque eu fiquei 13 anos sem publicar nada. De 82, quando eu publiquei a primeira edição do Jovem Trigo, eu casei e tive quatro filhos, em dois casamentos. Então, foram 10 anos em que eu não publiquei, é melhor, 10 anos de publicar, foram 13 anos em publicação de nada, porque eu só fui publicar o Arial em 95. Então, de 82 a 95, eu não tenho um barco ali de 13 anos. Mas eu não deixei de escrever. Eu continuei escrevendo. Eu só parei de publicar, porque ou você faz filhos ou faz livro. Não dá para fazer os filhos. Tereza, que tal se você lê, pelo menos uns dois pôneis mais cílios desse primeiro livro? Desse primeiro? Acho que sim. O que você gosta e outro... O que você gosta? O primeiro livro, eu só lembrei depois de ter usado ele, é A Exaustão. Exaustão. Já sabe de cor, é só o teatro. E até hoje eu não mudo nada deles. Porque só se deve publicar um livro, porque você não quer mudar mais nada. Enquanto você estiver criando tal coisa, não está pronto. Isso é verdade. Aí quando você não quer mudar mais nada, você lê, 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 lê e não muda? Tá, então, mora lá. E eu consegui fazer isso depois de sete meses de revisão. Tira da gaveta, põe na gaveta, tira, não é? E até hoje eu não mudo nada. Mas a escultura é assim, tá? Pronto. Se não é trabalho inacabado. Crisálida. Escrever não é ofício. É miragem. Miro-te, alcanço-te como se fosse um fruto. Delicioso e ardente. Temos tempo regressivo. O futuro é uma abóbora. Imaginar-te sempre estigante. Cresces como um gigante. Imagina com o participio irregular de arrebatar. Rápido. Tens dedos de feiticeiro. Tudo que toca se incendeia. E vejo-me acesa com todos os fogos em explosão. E à medida que se queimam todos os troncos, deixam brasa, convertendo-se em cinza. Digo que tens o dom de queimar, tanto a superfície quanto o lado subterrâneo. Tenho-te dentro de mim como coisa que não se doma, que se avoluma e toma forma. Não temo tua ausência, pois creio que jamais estarás ausente. Mitifico-te além vida. Sacralizo-te em mim. Assim amo sem saber. Iniclinada menina que zomba dos carinhos e faz deles coisas sublimes. Isso como prova e testemunho de que estamos aqui e vivos. Muito obrigado. E a Olga Savary é para quem eu dedico o longo poema que dá título ao livro, o João em Rio. Ela foi a pessoa que apresentou o meu primeiro livro. Além do prefaciador Paulo de Lira, ela fez a quarta capa desse livro. Ela é uma grande poeta, ela está esquisita, mas ela pode ir, ela será, não? É isso. Ela tem que ser. Ela se propôs a escolher no meu próximo livro, alguma coisa. Aí, não, não sei se é um orçamento de livro, por favor. Aí, agora que você está falando nisso, estou até com medo de dar meu livro para ela. Ela te disse quando vai cobrar? Não, pois é. Já me falaram que ela foi, então. Cobra. Eu acho que é a sobrevivência dela. É a sobrevivência dela. É uma vez que é salsudo que é donato. Eu nem a cumpro por isso. É a sobrevivência dela. Mas eu conheço também outros grandes poetas, que também morreram com um absoluto desconhecimento. As asas estão prontas. Temos sempre justificativa para cometer um crime. O céu está coberto Em teu voo, um movimento Abrutamente interrompido A noite, paz e claridade Em teu repouso As asas estão partidas Principiar a fuga Impossível Teu gesto circular repetindo Incansavelmente a perfeição de teu braço O espaço redobra-se Sob teu peito Teu rosto torna-se visível O amor é suficiente Então É isso Está nos brindando Mais um poema que você Que te Te liga muito Liga muito Cada livro tem uma história Cada Composição Seja o livro Quando você está escrevendo Sempre que você vai lançar Ele tem um significado Esse livro Chamado Ilhasis Ele tem 22 poemas Que foram escritos em 3 horas e meia Uma tarde que eu fui atacada pela poesia A poesia sentou Violada doce agora você vai escrever Me escrevi 22 poemas em 3 horas e meia E isso na mesa de trabalho 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 Mas como ninguém me interrompeu Ninguém chegou lá e falava Três do cheiro Ah tem aqui um fax pra você traduzir Eu trabalhava como tradutora interna no escritório de advocacia Mas como eu fiquei ali imantada Não tem 3 horas nem o que me tocou Nem a porta, nada Em 3 horas e meia eu levava coisas pra lá Pra fazer, pra ler Porque às vezes não tinha nada pra fazer Tinha tardes inteiras Que eu ficava 4 horas empestando Trabalhava meio período E não tinha nada pra fazer Realmente dormia nada E nesse dia Foi um dia desse Inabençoado E era um dia especial Era um blum Era 16 de junho de 1997 Quem conhece James Joyce Sabe o que quer dizer o Blum's Day O dia da narrativa de Ulisses Não é um dia qualquer E esse foi o meu Blum's Day Em que 22 programas Baixaram a custa de T.S. Eliot Por causa de T.S. Eliot Eu escrevi esse livro Que se chama Liláses Então eu vou ler os 3 últimos Pra dar uma sentença O que estava aqui Agora não está É preciso paciência Para estar nos vivos A dormência Desfiar o mesmo novelo de antes Nada mais existe Somente a espera A espera e outra longa caminhada pela frente Paramos entre as árvores E ouvimos a água correr Cortando silêncio O que passa Deixa rastros O que passa Deixa marcas Suspiros Antes de nos envolvermos Em carcas, papéis Mantas, traços Riscos Palavras Polidas na penura De outra manhã Renunciadas Depois retornamos Aos jardins Onde passeiam As senhoras As crianças Os homens encasacados Com seus chapéus altos E de galas escuras Lenços Mandas Navidadas em linho O silêncio Pairando sobre os bancos de pedra Secando ao sol Iluminados Pousados no eterno Caminho ao teu lado Mesmo que não me vejas Eu caminho ao teu lado Passo sem som Água sem luz E calo o ar A deslizar sobre as florestas Vento úmido Contra paredes ruídas Por isso temos sido Que somos Bastos Sem termos partido Infinitos Sem abandonar Nosso íntimo Como ouvidos Mesmo sem encontrar As respostas Eu teria te respondido Mas não me ouvias mais Sentei-me perto de ti E pus minha mão Sobre a tua Tua mão fria Dentro da minha Por trás de mim Outra tarde Terminava Nenhum de nós saberá Te darei o que é teu Porque é meu Eu não possuo Obrigada 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 E que você menciona Sempre dizendo Que é interessante Que o livro de poesia Não tenha muitas Coesias Com 22 ou 44 Porque você diz Que é muito mais fácil Para o leitor Se envolver Ler tudo E ler tudo Porque eu não admito Que não leia tudo É isso Eu achei Que é interessante E que agora Olhando todos os teus livros Fazer de poesia Eu achei que a gente Laca que são realmente Pequenas Pequenas Mas grandes É Pois é O tamanho Não dá A dimensão Eu achei muito interessante Sabe Eu estou ouvindo uma 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 Um bate-papo Eu lembro Uma conversa com você Eu me entrei Nesse assunto Eu achei muito interessante E para nós Que somos poetas É interessante A gente olhar É uma dica É uma dica Você pode querer publicar Tudo que você escreveu De 250 poemas Que você escreveu Desde 6 anos de idade Sei lá Ai foi tudo que eu escrevi Na minha vida Eu recebo essas pessoas Na editora E eu falo Querido Não faça a pessoa Porque ninguém lê 200 páginas De poesia A não ser que goste Muito de você Eu fiz uma temeridade Que foi publicar Um livro Aliás Dois livros Não existam Folias e Horizontes Alguns já conhecem Esses dois livros Esses dois livros São 20 livros inéditos Eu reuni Em dois volumes Porque eu não ia publicar 20 livros inéditos Um a um Era muito livre Então contrariando A minha tese Eu arrisquei A juntar 10 livros Em cada volume Eu não ia fazer Um de 400 páginas Eu fiz dois de 200 Mas são 10 livros Separados dentro E um dia Eu recebo Uma mensagem E eu não tinha te visto Aí Eu não tinha te visto Eu estou te falando agora Não, não 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 Então A Mariana Belloni Pegou esse meu livro Horizontes E me disse Beleza, eu passei o fim de semana Lendo você Lê inteirinho Mas ela é habituada a ler a poesia E está dividido em 10 partes Então não é um livro inteiro de poesia A pessoa pode escolher uma parte Então eu fiz um truque São 200 partes assim Mas divididas em 10 partes Então eu facilito a vida Mas a pessoa vai ler Ela não tem tudo para ler Ela vai ler O tiquinho Porque o mais importante é você Quando você entra no livro É justamente É aquela volta Eu acho que essa ponte Exatamente E você sabe qual é a segunda dica? Eu não sei se eu falei nessa entrevista Mas normalmente não Isso eu descobri quando eu fiz o Alba Vocês lembram do Alba? Esse aqui é o Alba O Alba é um livro de poem-e-mails O que são poem-e-mails? Poem-e-mails são poemas mandados por e-mail Então os poem-e-mails Foi o seguinte Uma vez uma pessoa me escreveu um e-mail E ao responder esse e-mail Virou um poema Aí eu falei Nossa Aquela coisa, aquela energia do computador Pra você escrever, né? Aquela coisa da tela Você escreve diferente E aí os poemas passaram a ser feitos no e-mail E eu mandava esses poemas pra 200 amigos Só amigos Eu não mandava poesia pra desconhecido, não Porque eu não queria dizer Ah, para de mandar e-mail Nunca mais eu falo com você É verdade Aí eu mandava esses poemas E fiquei fazendo isso durante alguns meses Então o primeiro poem-e-mail Foi escrito em Março Não, não, setembro 17 de setembro de 2000 E foi esse primeiro que eu mandei Aí eu passei a escrever poemas realmente no e-mail E mandar pra esses amigos Isso virou um hábito As pessoas começaram a esperar pelo poema Porque eu tava escrevendo todo dia Todo dia eu escrevia um poema Era uma época, uma fase Você passa por fases de mais ou de menos e tal Eu recebi E aí você recebia Então quem tava na minha caixa postal recebia Aí se eu por acaso não escrevesse Porque eu fui pra algum lugar Cheguei tarde e não escrevi Eu recebi uma reclamação Cadê meu poema? Cadê meu poema por e-mail? Olha, eu tô aqui guardando Aqui todos os poemas Numa caixa, numa parte Se eu perder os poemas Eu sou com você Me soporta Todo mundo já tinha uma cópia Aí, como isso aconteceu Começaram a falar Como é que você vai publicar o livro dos poemas? Como assim? Não, você vai publicar o livro dos poemas? Não vai? Me exigiram o livro É o retorno Aí eu descobri uma coisa Não lanço mais nada inédito É um... Não Tudo o que eu escrevo Eu mostro antes Quando virar livro Todo mundo compra É assim que funciona É uma técnica Porque na hora do autógrafo Quando eu ia autografar Pegar o livro Tá aqui Aquele poema que eu gosto Porque se não tiver aqui O poema que eu gosto Eu não compro ele Tá assim Tá assim É uma técnica Além de serem poucos Tem que ser bom Porque as pessoas só compram de você O que for bom Por que o primeiro Poema As Cariocas Vendeu tudo? Porque eram os melhores poemas Os melhores poemas De todos os saraus Eu recolhi Botei no livro Ricardo Luiz disse Ricardo Luiz É como se a gente estivesse Lendo o livro Como se a gente estivesse assistindo No saraus Bom, Tereza Mas tem uma questão Que eu acho assim Complicada para nós Poetas, né? Que de repente você faz um poema E aí é que nem chiclete Todo mundo gosta Mas só que você tem Mil e outros poemas E aonde você chega Só que querem aquele Poeta Vira Conceição Não fala aquele Antes Escutem esse Não, não Fala primeiro aquele Prisioneiro de sucesso Pois é É difícil, né? Dar novas coisas Para aquilo que as pessoas Tem que conhecer A primeira que ele foi amado O outro também tem que ser conhecido De alguma forma Ou você não vai deixar O carro-chefe Mas é o carro-chefe E você não vai poder Deixar de fazer É, reduzir Aí tudo consegue Uma dúvida Isso é uma dúvida É a do Do lado Isso é uma dúvida Que a gente tem sempre mesmo Porque Mas a gente não precisa Não ter essa dúvida Porque o público É sempre novo Tem sempre Sim, o direito Que não ouviu A tua conceição Então vai chegar A gente Eu faço livros de poesia Desde Não sei se é que é Então isso é Bastante tempo Esse aqui Esse livro Eu vou falar dele Justamente por causa É desse Por que que ele é Um dos melhores? Você sabe o que dizer? Tem vários poemas Escolhidos, né? Os poemas São os melhores poemas Publicados Só serve Aquilo que é The best O pessoal não quer Saber de qualquer coisa Então a gente tem que ser Exigente com a gente mesmo Quando a gente vai Complicar uma imagem Tem que abrir o olho Para ver se aquilo A mente vai colar Então esse livro Se tornou insuperável Nesse sentido Mas foi de propósito Eu pensei Isso Eu não faço as coisas Eu faço de graça Eu faço o sei querer Eu pensei Eu pensei Eu vou fazer um livro Em homenagem A Hilda Ilst Em homenagem É o Marçal Ono Que fazia livros Deste tamanho Com quem eu aprendi A editar Foi com o Marçal Então tudo que está aqui Esse livro dele Olha um Esse livro Eu tenho um livro da Hilda Que é exatamente assim Uma foto Dentro Atrás Tem outra É uma foto A primeira Grandona A gráfica Quase quis me matar Por causa disso Porque Não cabe na máquina Não sei o que Tá bom Aqui a segunda orelha É a morelha menor E aqui A minha apresentação Esse livro foi feito De tal maneira Tão inspirado Em Marçal Que ele tem um defeito Que eu só reparei depois Eu esqueci de colocar o código de barras Isso é um defeito? É É um defeito não É um erro É um erro Porque você vende livro Sem código de barras Ah é A salvação É que o Iaspel Que gera Está aqui dentro Mas aqui Tem que ter Negócio do laser Não é dinheiro Você põe assim Na máquina Que eu faço Uma catalogação E aí Bota aqui O Iaspel Eu não vou Botar mais nada É assim Eu tenho que fazer Abrendo outra coisa Você não faça Nunca errada Chama atenção Eu não faço Vai ficar errado Eu faço de conta Que eu não estou nem dizendo Que ninguém vai reparar Se eu não falasse Alguém vai reparar Não Ninguém reparou Até agora Eu já lancei esse livro Há anos Ninguém viu Nem a própria Livraria reclamou Ah Que engraçado Eu lancei na travessa E eu só me dei conta Disso Depois Mas por que Sempre esse defeito? Porque Marçal Na época de Marçal Não tinha Coelho de Bato Então eu fiz Exatamente Como Marçal Queria feito Entendeu? Essa é a graça E o livro Tem essa postura Eu botei Poemas novos No final Olha lá Poemas novos Estão no final De ser parados Dos poemas Publicados Obrigados Que as pessoas É uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Você escreveu É todo truque Cada poema Que desse livro Em Sem Heranças Você escreveu Para uma amiga Estava Uma amiga Eu achei interessante Porque além da data Que a pessoa Sempre põe Desutou o horário A hora tem uma razão A hora tem uma razão Isso começou por causa Do poemeio Poemeio e meio tem hora Aí o que que acontecia Eu conseguia memorizar Com aquela hora Onde eu estava Então uma arqueologia Pessoal minha Eu ao ler o poema E ver a hora Eu vou lembrar De onde eu estava Onde eu estava E o que que eu estava fazendo O que que estava acontecendo Eu me vejo Se não tiver data e hora Eu não sei o que estava acontecendo Nem sei o que que eu escrevi Tereza Agora a gente Nós não partimos Um segundo momento Que é Os poetas presentes Lembrando o trabalho dela Como um parque Para a leitura É, fala os livros dela Que eu trouxe também Alguns poemas Aqui, né Que eu vou agarrar dela Outra fala Ela que vai ouvir É isso É isso Eu trouxe um pouco de cada coisa Esqueci algumas coisas Evidentemente Porque eu não incluí E além das turmas das poesias Eu comecei a escrever crônicas Meio a ler Eu já tinha esse hábito De escrever O Facebook é responsável Por isso Tem mais dois Tem mais lei não? Talvez Não tem mais lei? Hã? Não tem Não tem Não, mas tem um livro Que é? Tem livro Tem livro E esse alma É? Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui A quem? Não A quem? Faz um futebol Adelo É Que evapora o santo Não tem É Então, gente, eu vou dar um enio, um pontapé inicial, futebol com ele. Esse aqui não é futebol, pontapé inicial. Somos essas manhãs. Os olhos da noite espreitam os muros de músculos, por onde passam gatos suspeitos e lagartixas apresadas. Madrugada dentro, a lua oculta o sussurro, cúmplice dos pássaros engaiolados. Luares prateados envolvem o poema, zé, se forse, motivos. Lua de noite, sol, noite, dia, vivemos. Vivemos cúmplices, estreitos brilhos, estreitos brilhos candeeiros, chuva fina pelos pastos, mito dos índios, avançam os índios, avançam na escuridão, impossível morte, impossível silêncio. Tantos, muitos fins. O rosto desenhado na areia, a memória salobra, abrimada de sal, saudades, saudades aguardadas sobre os telhados, aragem das tempestades que se aproximam, somos essas manhãs. Em que nada se avizinha, somente a espera, a espera habita nos espaços deixados por nós mesmos. Somos essas esperas, de noites mal dormidas e corações que escutam outros corações. Amanhã, amanhã tudo melhora. Não importam mais os cuidados, os mitos, as perdas, as faltas, as falas, as cotovias que partiram, nada, nada mais importa, se não o porvir. Eu escolhi de Tereza Cristina, Interferanças, do livro Interferanças, O Amor é um Tempo Selvagem, para a Serena Porto Carreira. O Amor é um Tempo Selvagem que vive à margem de tudo e envolve os seres enquanto dormem. Quando pensamos ter encontrado o amor, torna-se a única verdade que dia e noite nos acalenta, mesmo contrário a todas as coisas. Nem os olhos percebem quando passam por ser permanente e efêmero. Não está onde pensamos tê-lo, mas está acima de todas as coisas, tangível e belo, como tudo que pensamos verdadeiro. Eu vou ler do mesmo livro, Interferanças, é A Jornada, para Antônia Prato Tavares. Enquanto vivemos a parte nas sombras, existe um moinho que gira constante. Embora não vejamos, ele reluz a clareira na praia, com suas pás girando no ar. Há tantas coisas que existem sem nós, flores e rios, animais que nascem, morrem, sem que saibamos. Não saber é uma bênção e um destém. Não somos necessários ali. Para que servimos, se não para a nossa própria vida? Enquanto o rio desce por suas margens, ele não vê quem olha, e inconsciente de si e do outro, prossegue sua jornada como se não existisse. A Jornada Morada Tua sede é tamanha que naufrago no cálice em que bebes. Tua sede diurna me espreita pela noite e me aguarda. Nossos sonhos, perversões submersas, a navegar silábicos mantos, tramas, viagens, segredos, distâncias que nos aproximam. Sou o princípio, és o fim. Me ouve, sou tua, seja em corpo ou sem ele. Teu prazer alvo. Veste-me e despe-me, transita por mim, hóspede breve, e habita-me. Muito obrigado. E por que somos? Há um sentimento de riqueza nisso tudo, um alinhamento, um tecer de ramos, uma fome de sombra e luz, um esgueirar-se, um olhar furtivo, reflexo de sol na água, tua forma, teu beijo. Há um sentimento nobre nisso tudo, uma alegria contida, um entremeado de lábios, um suspiro, coisa que não se sabe, nem se fala. Há tudo e não há nada. Tudo está por existir, já existe, de alguma forma. Ter existido, já é completo. O tri, para Petkovic, inspiração de futebol, depois de tanto avançar flamenguista, e do meu padrão no milô, aos que são flamenguistas doentes, eu sou fluminense, saudável. nunca ligou mais lindo, matematicamente perfeito, ideologicamente exato, cosmologicamente calculado, se não foi Deus quem fez as parábolas, não acredito mais em futebol. se não foi por acaso que o Flamengo foi tricampeão, tudo perderá o sentido, e eu jamais saberei por que vivo. Se eu não descobrir por que meu coração é feito de nuances, serei para sempre serva de um amor inexpugnável e belo, pertencente à qualidade dos tais ninfas, mulheres de arém, abelhas em colmeia, que não sabem por que vivem, mas apenas vivem. Amém. Agora, que é só a bola, eu não sei o que vai fazer, não, cara? Esse poema eu fiz em homenagem àquele gol que ele fez, o São Ticó, aquele gol de... Sim, o Flamengo, a barba, né? Sim, o gol tão lindo que eu fiz o poema. Não podia esquecer, o Flamengo, e Vasco. Querido, meu segredo e nosso deserto, teus caminhos são meus, apenas em tua direção. Habito tuas horas fartas, porque as enches de carinho. Somos todos os seres possíveis num só. Contens todas as órbitas e orbitas em mim com teus pensamentos. Tuas rimas te falham, são poucas, esquece-as. Nenhum pecado te atinge, já que és puro e meu. Sagra-te por seres vão. Sempre um espelho que me refita e te refita em mim. corpos que transitam astros e nós dentro deles acumulamos tempo, lindos e ondas. Completa-te em mim, pois não frago em teus olhos mareados. sabemos apenas o que nos é dado ver. Nada vive senão por fora, por dentro já é eterno. eu gostaria de entender daí, porque para ficar gravado, pode ser, como poema, isso é um prazer, porque eu adorei, muito interessante. Nomeação. Tudo tem seu nome. O inominado, o terrível semblante de Deus, a letra esbelta, a fome, a falta de vogais para devorar o nome ancestral. Sou, és, assim estás bem. que comecemos. Esse foi o melhor favorito do Ivan Jumper. Lindo. Esse que era o melhor foi ele. Ele tinha bom gosto. Ele tinha. Sob o céu do deserto, o que escuto no fundo do poço? A água que se move ou a sombra que está em mim, o silêncio. Há tantos poemas dentro de um mesmo poema. O que escuto, se não o eco de minha voz? Meus olhos exploram a notícia vaga e ouvo o ecoar de outras palavras extintas. Mistérios insondáveis que ouvimos ao adormecer. abro o livro que tormenta e afundo os olhos nas constelações que cobrem o deserto. Sim, o deserto. Terra por baixo e por cima o pós a cintilar a perenidade dos céus. Enquanto eu estiver aqui a olhar céu de mil estrelas me completo de luz e me ofusco na profundidade do que vejo. Paisagem é música sem instrumentos voz sem palavras a me confortar a me dizer o que nunca soube. Meus lábios se movem e beijam a boca do infinito onde infinitas canções me invadem os ouvidos e me atormenta o espírito. Astros são as beijas sob o céu do deserto. Beleza? Muito bem. Eu queria agradecer para Nádia, noite, não sei já. Já, já, não sei, agora, sei. primeiro para minha amiga Tereza, segundo porque a Tereza é, além de uma grande ser humana, a gente se conhece desde os 80, é, com certeza, uma das dez melhores poetas que eu conheço. Além de ser uma das melhores editoras também, ela está furiosa comigo que eu não sei o meu último livro com ela. Fudei, rosa. Mas ela foi explicada. Eu já perdono você só porque você está nos cagudos. Mas é com muito orgulho mesmo que eu vou ler o poema dela. Alturas Assim como nas alturas disseste o que as palavras são. O caos irrompe as manhãs como um trem avançado sobre os trilhos e a vida que deixa para trás clama por outro perdão sob vales circundados de memória. É o corpo e sua terra a água manjínqua a guardar os ruídos retorna sobre o caos de agora este que nos atravessa nos sentidos. Ana Maria eu quero agradecer muito essa sua entrevista hoje foi maravilhosa você bateu um papo muito gostoso não a conhecia realmente fui lá procurar quem era Teresa Cristina e me encantei e mais no fim nunca agora então espero que este aqui foi um dos que eu gostei és perfeito és perfeito porque nascido do acaso eu que sem preocupação pude buscar-te aceito tua cena de camaleão de imagens tem eu prazer quer alvuras e eu amadurecida de teus tons sou mais frágil entre as mãos e sendo destino as manhãs os breves sussurros o mastigar lento e marcilares conheço-te como a mim tua casa tuas vestes tudo que te pertence onde colocares a mão eu sei aqui estive amo-te que eu te transpareces valdemir 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 pessoal pra ver conhecê-la estou conhecendo hoje acho que nós temos que agradecer a você a Marisa e o Salvat e o Alberto proporcionando a nós eu sei aqui aqui não há visões do paraíso as montanhas carregam suas nevas como um manto pesado demais para erguer serão assim as manhãs futuras onde a terra peça os juncos para sorver o que restam de lágrimas podem deixar as vestes dobradas o linha mafanhada a casa por limpar o tempo não me pede pressa ao contrário pede que eu não diga nada aos que ficarem serão manhãs longas como esta em que pensar sobre o dia não faz passar logo ele acaba como começa sem aviso pendemos para o que nos falta esta resta de horas sobre instantes a perenidade é memória o presente vivido sem repetir o gesto sem repetição da aurora uma grande poeta amiga nossa que participou muito do poesia dizer poesia uma amante encantada também era um evento aqui da ciência do sentir e ela depois disso ela lançou dois livros já o relançamento estou para lançar o segundo e vai me lembrando que as vezes eu estou no computador trabalhando vai chegando o patrão e no caso é meu esposo joga para baixo a poesia que eu estou lendo entendeu outra coisa então que estou tentando fazer aí eu me recortei dela tá vendo tanto que a repetição da aurora eu não vou repetir mas eu estive no computador melhor para a Leila olha eu deixei de poema para o final joguei para ver quem ia tirar para mim não ler para o pô foi ótimo caiu em você Leila olha foi uma da homenageada eu deixei no rolo então deixa ela fechar é esse poema só deixa eu explicar uma coisa esse poema eu escrevi muito tempo antes da publicação dele e eu dediquei a Leila quando dediquei foi porque ela gostou do poema ela se identificou de tal forma com o poema que quando eu publiquei aí eu resolvi estava inédito fazer homenagem a ela mas ela estava viva quando eu publiquei 2007 tem a data em base tem a data em base você vai eu deixei ela encerrar então você vai ver com mais pessoa o prefeito é o bom de abelardo é o bom de abelardo mas a gente quer dizer a honra de ter você na sociedade da ciência do sentido muito obrigada sempre tem as palavras para eu tive que ficar aqui por fazer as honras da casa tem que ceder o lugar para as pessoas porque voltou isso aqui tem que aumentar essa sociedade tem que aumentar vamos passar lá indo lá espero que até a mente bom no silêncio murmurado de minhas preces lembro de nossas mãos entrelaçadas de teu corpo sobre o meu e eu tão tua abrindo minha alma para receber-te nossas noites eram só nossas e desse murmúrio acalando as lembranças do que Deus me privou és homem ainda jamais deixarás de ser teu amor me basta como te basta ao meu e não quero senão a tua companhia foram as palavras e a filosofia que te roubaram de mim essa crueldade extrema forjada por homens maus o silêncio selou o nosso destino e sepultou em vida o que viveu aí o silêncio o silêncio o silêncio que faz assim o silêncio um projeto que o cacunda criou criou e ela tocou editar junto com a gente junto eu, você, cacunda, Ricardo Alfaia e em seguida eu fiz o primeiro romance que eu fiz, então também com a Teresa. Foi que foi um romance importante, eu também tenho uma antologia e eu também peguei pela Teresa. E foi justamente no lançamento do seu livro que eu disse para a Leira que eu ia lançar o livro dela, o Cereira de Mostra. Foi nesse dia, nesse lançamento que eu projetei, vou lançar o seu livro daqui a seis meses. Eu peço licença, só um minutinho, que é igual a palavra, é Márcio Catunda, nosso amigo diplomata, que está aqui nos prestigiando, como também fazendo aqui a divulgação do lançamento do livro dele, que vai ocorrer, Eternidade Humana, que irá ocorrer terça-feira agora, seis de agosto, na Livraria Atravessa, Atravessa em Ipanema. Quantas? Dezenove horas. Às dezenove horas, terça-feira, o lançamento do nosso amigo Catu, que, em nome da Presidente, que agradece pelo livro que você deu de presente, a Sociedade do Sentir, tá? Ela está agradecendo em nome dela, e como é meu também, agradeço o livro que você deu de presente aqui. Então tá aí, gente, terça-feira, o lançamento do livro de Márcio Catunda, na Livraria Atravessa. Bom. É, o Benha Jair, desse país é o último, que eu ainda tinha um... Posso ler? Chama-se Manhã. É... Tens a forma de um poema, omituso, lâmina ceifando a noite. Tens a face boreal e clara, a aurora repetina, circundando a terra. Te sei presumida, adivinho-te, bela, infecçada. Teu riso longe ecoa, dentro do coração tão vazio. Teu vazio me corrompe, aceito-te mansa e meiga, ou mesmo o teu nome. Tua terra, arado, homens, vegetação absurda. Teu seio, sangue, mel e lua. Amo-te feito à noite, amo-te feito à vida. Teu cabelo sobre a fronte, rosto pálido em linha reta, Suspenso como em surpresa. Veste a verdade em círculos, sonha versos e metafísica. E pelos vértices da história, tempo e vento são realidade. Comes fruto e trigo, em pão convertido, massa e sal misturados. Alimentando as mãos e o ventre, tens motivo para sobreviver. Nasceram do milagre da escuridão, vertendo simbolismos e palavras. Consentidos do medo e da mágoa. Alento e saudade, sopro sobre o tempo. Toque, joio colhido, a dispensão das palavras iguais, Fazem pleno o teu sentido renovado. Chama crepitante, crepitante. Teu verso composto no escuro, nascimento, parto sem gol. Aproximam-se as horas e retornam sobre si mesmos. Aplausos 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 Livros Aplausos 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 Optamos por não ser, não fazer, não dizer, não pensar Melhor não Não no lugar do sim Melhor não Agora eu peço a consideração final da nossa convidada Por favor, também Considerações final Eu agradeço imensamente o carinho, a unidade, a paciência, os ouvidos E a permanência Eu tenho um poema que eu digo, nada é mais extremo que a permanência As pessoas se dividem entre permanentes e efêmeras Tem pessoas que entram na nossa vida que a gente pensa que vão durar e se vão Outras a gente nem dá atenção a elas e elas ficam Então vocês fazem parte dessa permanência Tanúcio você é permanente Para mim a vida você é permanente Cacau também é permanente Vocês dois são Uma longa jornada Quando a gente lembra de quanto tempo São 20 anos de Rio de Janeiro 20 anos A editora que eu vi de São Paulo Foi em 99 99 Para agora são 20 anos A editora ano que vem vai fazer 20 anos Tem uma antologia de 8 anos Que teve a primeira De 8 anos com as diversas Eu participo inclusive dessa Dessa sim Porque teve a ponte de versos Oito anos com as diversas 8 anos e tem o Poema dos Cariocas 12 anos E eu não consegui fazer por falta do evento O evento junta as pessoas Então como o evento deixou de acontecer Eu não consegui fazer o dos 16 anos Eu fazia de 4 em 4 anos 2000, 2004, 2008 e 2016 Mas nem tudo é exatamente como a gente queria Mas essa questão da permanência Ela só é possível por intermédio da poesia A poesia que nos torna permanentes É aquele poema que a gente ouviu Aos 8 anos de idade É o poema que a gente lê hoje São os livros que a gente vai arrebanhando A biblioteca imensa que vai se acumulando em casa E são todos livros que fazem parte da nossa vida Todas essas pessoas que fazem parte da nossa vida Vocês fazem parte Como Luiz Arthur Nunes que está aqui Eu e ele estamos fazendo um livro novo Ele foi diretor de Tônia Carreiro Uma peça chamada Amigos para Sempre E esse livro vai ser lançado agora em outubro Na primavera dos livros E ele está aqui justamente Nos prestigiando A presença dele aqui Mas é tudo por causa de Tônia Nosso encontro secreto É que a gente vai se reunir Para conversar sobre esse livro Que a gente vem preparando há dois anos Há dois anos Uma mulher lindíssima Uma mulher lindíssima Uma atriz maravilhosa E essa peça Amigos para Sempre Vem a propósito Era sobre os amigos dela Que ela falava no palco sozinha E ele a dirigiu Construindo esse texto junto Que os amigos dela eram assim Rubem Braga, Drummond, Clarice Vinícius Nelson Rodrigues Exatamente E ela diz textos deles Nesse espetáculo Entremiados de falas Tipo depoimento Mas sem nenhuma pretensão Sem nenhuma dureza Era uma espécie de um bate-papo dela Com o público Em que ela falava Das relações dela Com esses homens maravilhosos todos Contava casos Contava anedotas A história da Espector É, exatamente A história da Clarice É ótima Em que ela pede para a Clarice Comprar maquiagem E fazer uma maquiagem nela bonita E umas duas ou três vezes acontece isso E a Clarice sempre pagava Porque ela comprava Porque produtos caros e tudo E a Clarice nunca tinha tempo Porque estava sempre escrevendo Aquelas crônicas dos livros Sempre correndo E até que no final Teve um dia em que ela comprou A Tonia comprou E Clarice nunca pagou Fez a maquiagem Nunca pagou Então a Tonia diz E eu posso dizer então Que eu tenho a honra De ter levado um calote De a Clarice na Espector E são histórias assim Algumas Essa peça foi no centro da cidade Foi no centro que apareceu Quando nós estreamos Foi na Laura Alvim Teve uma pré-estreia No Teatro da UF Em Niterói Mas a estreia mesmo Contemporada Foi na Laura Alvim Porque eu tenho uma história Que assim é imaginável Da Tonia Que ela estava fazendo Uma pressa no Rio de Janeiro Mascol Ali um daquele chato Ali do centro Aí caiu Fui assistir E saímos E ela chegou perto de mim Do meu amigo Assim mais ou menos depois Falei Boa noite Vocês poderiam ir comigo Até eu pegar um táxi Eu falei Eu não acredito Que isso tivesse acontecido Porque eu não acredito Mas era uma delicadeza Ela era uma pessoa Meu Deus Isso é uma deusa realmente Deus existe E as deusas estão aqui Aí nós também vamos Para pegar um táxi Então o Luiz Arthur é a bom permanente receite Pois é uma pessoa que existe há pouco tempo na minha vida Mas é como que eu já existisse há muito tempo Porque os certos relacionados Mas é aquelas pessoas que você encontra e parece que conhece a vida inteira Se a conheceu ontem, hoje Está com recorção pela primeira vez Não? Você sente como se tivesse uma eternidade ali Exatamente Então eu agradeço imensamente A crença dos santos Exatamente E o poeta é aquele que sente Esse é o livro mais recente lançado Chamado Minha Mão Contém palavras que não escrevo É um livro feito A quatro mãos Foi lançado em São Paulo E vou lançar em outubro No evento Da ocupação poética Do Paulo Sabino E ali A gente vai ter chance De De também De ter o livro à venda Porque ele não tinha Não foi lançado no Rio ainda Esse livro tem uma história longa Não vou contar Mas uma hora dessas Vocês vão descobrir Então são 22 poemas Cada um Eu e eles São 44 no total O 44 foi sugerido por ele Não por mim Não é por uma presidência Feliz Então eu escrevi um poema Ele respondia Então um poema sucede O outro E nós falamos sobre Sobre poesia Sobre poeta Sobre o ato de escrever Olha lá Estamos dedicando Encontrar um desses Metapoemas Quantas palavras ditas Que somente hoje Um tempo Espero a noite descer Para dormir mais cedo Os homens se recolhem no frio Com suas luvas embutadas Deixamos para trás Todos os sofrimentos inúteis O sofrimento é inútil Embora nos ensine a persistir A palavra é o alimento A palavra diz o que o homem Se nega a dizer A palavra é o homem Em sua mais completa Transparência e sedução A palavra seduz o homem Ao ler o poema O poema o completa E lhe diz que ele não precisa sofrer Mas ele sofre Por que sofrem os homens Diante de si mesmos? Por que o poema traz Tanto sofrimento Quanto a palavra dita? Ela foi feita para acalentar Acolher e amenuzar O sofrimento do homem Não há mais sermões da montanha Não há mais orações No monte das oliveiras Não há mais peixes No mar da galiléia Não há mais crucifixos No monte Calvário Minha oração é o poema Nele aprendo quem sou E quem são as pessoas As pessoas se refletem no poema E o poema as espera Somos os derradeiros profetas Os derradeiros discípulos da palavra Os poemas atravessam os séculos E nos encontram Obrigado 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 Obrigado